AJC Produções A Hora do Espanto 2 Você está aí Seu saco de moço incapacitado Levante-se já Eu o ordeno Venha Me siga Tenho umas manobras para você fazer Quero que você vai atrás da bruxinha Vem jovem para minhas forções Venha Venha Eu estou atendendo Venha Venha Vem 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 As Que situação? É que é o menino! Eu não estou atentando! E aí, cabrinha! Bolinha de sabão Flor de maracujá Acabe com a maldade Dessa bruxa já Olha ali Oh meu Acabou a festa E eu não fiz nada It's not unusual To be loved by anyone It's not unusual To have fun with anyone But when I see you Hanging about with anyone It's not unusual To see me cry I wanna die It's not unusual You want to go out At any time But when I see you Out and about It's such a crime If you should ever Wanna be loved by anyone It's not unusual It happens every day No matter what you say You'll find it happens All the time Love will never do What you want to do Why can't this crazy love be mine It's not unusual It's not unusual You want to be mad with anyone But if I ever find That you've changed At any time It's not unusual You'll find that I'm in love with you Whoa-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL